O vento que te trouxe é o que soprou lá da galunga Ela firmou seu ponto nas sete catacumbas O vento que te trouxe é o que soprou lá da galunga Ela firmou seu ponto nas sete catacumbas Manho, chule, feijainha, como lua coroa Pai Ogum cortou demandas por onde ela passou Galo canta a meia-noite pra dizer quem ela é Ela é Maria de Jovem, Sara Baez com mulher Vestindo preto e dourado, morena da cor de jambu Quando chega no terreiro se diz Maria Mulambo Oh Mulambo, oh Mulambo Vem ter sua proteção e me guiar por onde eu ando Oh Mulambo, oh Mulambo Vem no som do meu tambor que a banda Tá lhe chamando o vento que te trouxe É o que soprou lá da galunga Ela firmou seu ponto nas sete catacumbas O vento que te trouxe é o que soprou lá da galunga Ela firmou seu ponto nas sete catacumbas Manho, chule, feijainha, como lua coroa Pai Ogum cortou demandas por onde ela passou Galo canta a meia-noite pra dizer quem ela é Ela é Maria de Jovem, Sara Baez com mulher Vestindo preto e dourado, morena da cor de jambu Quando chega no terreiro ela se diz Maria Mulambo Oh Mulambo, oh Mulambo Me dê sua proteção e me guiar por onde eu ando Oh Mulambo, oh Mulambo Vem no som do meu tambor que a banda Tá lhe chamando o Mulambo Oh Mulambo, oh Mulambo Me dê sua proteção e me guiar por onde eu ando Oh Mulambo, oh Mulambo Vem no som do meu tambor que a banda tá lhe chamando